tá gravando, salve gurizadinho, hoje, calma aí, tem que inverter, vai ficar de ponta cabeça, cara ela vai, ela é assim, não, mas ele vai ter que cortar a imagem e inverter, cara, porque eu tô de ponta cabeça e agora eu vou filmar assim, entendeu, agora eu vou filmar assim, mas ela vira então, salve gurizadinho, vocês vão gravar um realmente canto comigo ó, gurizadinho, um Dave Vlog aqui assim, ó, subi aqui pra sentar, ó, vou gravar, cara, parece aí no vídeo e ó, pista bonita assim, do, da região, não sei qual região é, mas é bem bonito, bagual gurizadinho, vamos se arrumar aqui, né você tá louco, eu vou descer assim, comprei mesmo, você na cautela, cautela, cautelinha não tem uma chave ali em secreto olha o pacão, aonde, nossa, na hora chega da medo tá, show, abaixou é, é massa a perna o que? opa o próximo é o voltinho tá pronto? show, isso ok, vocês vão fazer aestenção de regressão 3,2,1, jogando . 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